Começamos por Santa Catarina que voltou a sofrer novos ataques a ônibus. Quatro foram incendiados na grande Florianópolis na noite de ontem. Nós falamos agora ao vivo com o repórter Henrique Zanotto. Bom dia pra você Henrique, alguém se feriu? Bom dia, eu estou ao lado do terminal central aqui da capital de Santa Catarina e duas pessoas ficaram feridas após os atentados dessa noite. Um cobrador e um passageiro de 19 anos de idade. E por causa desses atentados, aqui em Florianópolis e também em Palhoça, uma das empresas que realiza o transporte coletivo da região norte da ilha até o centro parou as atividades durante toda a madrugada. Agora, nas primeiras horas da manhã, eles voltaram a operar com os ônibus aqui na região em Florianópolis. E até o momento, nenhum suspeito desses atentados foi preso. Voltamos agora à redação do Fala Brasil.